Então vamos lá pessoal, voltamos aqui agora a ler a newsletter do Sirão da Massa, desculpe, faz umas três newsletters que eu não leio e deixo disponível para vocês, pelo seguinte motivo, eu viajei, né, viajei e depois teve festa de firma, coisa e tal, essa semana final de ano, coisa e tal, foi meio complicado, mas aí já voltamos aqui com a newsletter e desculpe aí a minha ausência, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham acompanhado lá no canal do Cris também, em nome da Rosa, pô Tamir, não conheci o canal do Cris, vai lá, canal do Cris em nome da Rosa, chama, em nome, vou colocar aqui ó, em nome da Rosa, ele também faz a leitura, tá, ele também faz a leitura todo domingo, se eu não me engano, aqui ó, tá, faz a leitura, então as que não tiver aqui no canal, se você quiser acompanhar lá, eles leem e comentam, dizem que é melhor que aqui, já ouvi, falaram isso aí, né, melhor que aqui, eu só leio direto, tá ligado? Só leio direto a newsletter, lá eles leem e vão comentando tópico a tópico, então é um programa mais elaborado, mais interessante lá, também tem a questão opinativa, então, beleza? Beleza? Reforçando sempre que é importante financiar, pô, financia a newsletter, tá ligado? cirugomes.com.br, é, clica lá e assinar, custa vintão por mês, vale a pena os vintão por mês, tá, é, conteúdo muito bom, é importante financiar uma corrente de opinião independente, pô, se tiver duro, mano, tô duro mesmo, tá, merda, desempregado, tá, tá embaçado, não tenho grana, mano, mal dá pro, pro, mal dá, tô, matando cachorro a grito, né, vendendo almoço pra pegar a janta, não tem importância, aparece aí toda segunda-feira, ou terça, que a newsletter tá disponível aqui, pra você, tá bom? Então, vamos lá, newsletter no número 24, domingo, dia 24 de dezembro de 2023, essa newsletter circula na véspera da data em que os cristãos do mundo inteiro celebram o nascimento de Jesus Cristo, é intenso, em mim, o desejo de que esse Natal possa ser celebrado por toda a humanidade no aconchego das famílias, com muita paz e harmonia, e ao redor de uma ceia, se não farta, ao menos digna, também, que a alegria desse convívio possa ser o testemunho generoso da caridade e da compaixão que se sobressairam entre as muitas e tantas virtudes do filho do homem. Sei que não é assim para muitos no planeta e entre nós brasileiros, portanto, que possamos dedicar aos milhões que estão com fome, desabrigados, abandonados, submetidos à violência de todos os tipos, uma fração de nossas confraternizações, que oremos por eles, junto ao Pai, para que possa, um dia, cessar tanta iniquidade e injustiça. A vocês, meus caros assinantes, uma palavra especial de carinho e de muita gratidão. Foram suas colaborações e atenção que me devolveram o ânimo de seguir lutando por nosso sofrido e maravilhoso país. A cada semana me arrisco a sustentar uma crítica bem intencionada às contradições da nossa vida pública. Alguns se queixam de que, por vezes, pareço pessimista e incapaz de enxergar as coisas boas que estão acontecendo. Não sou não. É que as coisas boas se explicam por si mesmas e são muito trombeteadas pela pesada propaganda do mundo oficial. São nossos graves problemas que tendem a ficar sem o devido exame e quase nenhuma atenção. Por isso é que me dedico a oferecer a todos vocês, assinantes, um olhar independente que lhes permitam raciocinar livremente sobre as nossas questões, em especial as da economia e da política. A edição de hoje se resumirá a um apanhado da questão da reforma tributária. Como se sabe, ela foi promulgada essa semana, com grande pompa, em sessão solene no Congresso Nacional. Reforma tributária Com uma solenidade que indicou, com triste clareza, o sinal dos tempos em que vivemos. O Congresso Nacional promulgou o conjunto de novas regras para a tributação do consumo no Brasil, ao qual, com assentimento da grande mídia, se deu o nome de reforma tributária. O plenário dividiu-se em urros muito assemelhados àqueles das torcidas organizadas, Boa parte banidas dos estádios. Lula, guerreiro do povo brasileiro e Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Os discursos foram cheios de clicherias genéricas. Momento histórico. Após 40 anos, finalmente se produziu uma reforma tributária. Reforma tributária passa e o país agora vai se desenvolver. Não se viu nenhuma economia nos argumentos laudatórios e entusiasmados com que os políticos e a grande mídia celebraram a iniciativa. Não quero estragar a festa de ninguém, mas devo dizer que não é bem assim. E não é bem assim por algumas razões. As mais relevantes, salvo discretíssimas exceções, Você, assinante, já sabe que, entre nós, os pobres e a classe média pagam proporcionalmente muito mais imposto do que os ricos e super ricos. A tributação do consumo é a mais regressiva das práticas tributárias possíveis. A tributação justa é aquela que grava mais progressivamente outros fatos econômicos, especialmente renda e patrimônio. Esta distorção central foi completamente mantida no nosso novo sistema. Se deixarmos pacífico que, como diz o discurso oficial, a reforma tributária já foi feita, permanecerão intocados, para a eternidade, os privilégios que fazem do Brasil um verdadeiro paraíso fiscal dos ricaços. Deixo registrados alguns argumentos. O IPTU da cidade de São Paulo arrecada por mês, o que o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Rural, arrecada por ano, em um país de enormes latifúndios e de uma economia rural ultra rica e poderosa. O Brasil é um dos raríssimos países do mundo. É só eu explicar aqui, tá, gente? O que o Círio fala aqui é que o IPTU que você paga da sua casa, você que mora em uma grande cidade, o IPTU que você paga de São Paulo, o pessoal de São Paulo. Mano, o IPTU que vem lá, tá ligado? Todo mês, aquele IPTU aqui de casa, por exemplo, é R$96,00, que paga todo mês o boletinho. Só o que eu pago no mês é o que toda a área rural brasileira, todas as fazendas, latifúndio e coisa e tal, paga no ano. Beleza? O Brasil é um dos raríssimos países do mundo que não cobra imposto de renda sobre a apropriação por pessoa física de lucros e dividendos empresariais. Ao receberem por ordem legal sua participação nesses mesmos lucros e dividendos dos trabalhadores, PLR pagam imposto de renda na fonte. Ao receberem bilhões de reais, os ricaços não pagam nada. Isso aqui é aquele negócio que o exemplo da Tia Leila. Tia Leila é dona do Palmeiras, para quem não sabe, ela é dona da Crefisa, que é tipo um banco, coisa e tal. Tipo um banco não, é um banco. E aí no final do ano ela vai lá, pô, o banco deu 10 bilhões de lucro. Ah, eu vou pegar, vou retirar agora a minha parte aqui, vou retirar meu lucro. Se ela quiser pegar esses 10 bilhões e pegar, vou pegar agora e vou mandar para a minha conta, pessoa física. Porque é meu lucro, é meu salário da minha empresa. Não é o salário, não é o lucro. Pegou o lucro, mandou para a conta dela, zero de imposto ela vai pagar. Zero de imposto. Não é igual o seu olerite, que vem aquele abalo, aquele monte de descontos. A Tia Leila não tem abalo no olerite. Tia Leila sem abalo no olerite. Entre nós brasileiros, um trabalhador que ganha os míseros dois salários mínimos, já começa a pagar imposto de renda, com alíquota de 15%. A classe média já deixa 27,5% de seus rendimentos para o leão. E esta é a mesma alíquota para os super ricos. Ou seja, temos uma das mais regressivas escalas de tributação de renda e patrimônio do mundo. Se cobrássemos uma alíquota super moderada de 0,5% a 1,5% sobre os patrimônios na pessoa física superiores a 20 milhões, atingiríamos menos de 0,5% das pessoas melhor aquinhonhadas do país e arrecadaríamos o suficiente para financiar todo o Bolsa Família. Tal é a inédita concentração de renda entre nós. São só exemplos chocantes que trago à luz para sustentar a tese de que seguimos necessitando de uma reforma tributária verdadeira, o que não desmereça o esforço que fez na simplificação, bem-vinda, da tributação do consumo entre nós. Imaginar que uma legislatura caracterizada pelo predomínio quase absoluto do reacionarismo, da fisiologia e da corrupção fosse entregar uma reforma tributária de verdade é apostar em uma ingenuidade descabida em assuntos dessa gravidade. O grande impulso dessa reforma não foi dada pelo governo, que quer pegar carona na celebração, mas sim pela demanda empresarial, e não se lhe tira a razão, e pela força dos governos, dos estados ricos, que lutaram a vida inteira pelo fim da guerra fiscal. Toma uma água aqui. Caramba, minha voz está pegando aqui agora. Quando vamos sentir a reforma? Uma das maiores frustrações que vai se abater sobre os interessados, deveríamos ser todos nós, na reforma tributária, posta em vigor essa semana, será a percepção a curto e médio prazo de que absolutamente nada mudou, nem mudará tão cedo. Neste descalabro tributário em que nos encontramos, refirme as datas em que as mudanças aprovadas entrarão em vigor. Para ficar claro, deixe anotado aqui as datas e gradações. Somente em 2026 acontecerá a primeira mudança concreta. Neste ano de 2026 se iniciará a cobrança de dois novos tributos, sem revogar os atuais. A CBS Federal, Contribuição sobre Bens e Serviços, vai começar com uma alíquota de 0,1% e o IBS Estadual, Imposto sobre Bens e Serviços, com alíquota de 0,9%. Entendamos. Estes novos tributos coexistirão com os velhos, IPI, PIS, CONFINS, ICMS e ISS, embora o valor pago dos novos deva ser descontado dos valores a serem pagos pelos velhos. Em 2007, a CBS terá alíquota cheia. Qual alíquota? Leia nos próximos tópicos. O IBS continuará com a alíquota de 0,1%. Nesta data, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, será reduzido para zero, menos os fabricados na Zona Franca de Manaus. Em 2029, inicia-se a redução gradual do ICMS e do ISS, inclusive dos benefícios fiscais, na mesma proporção. E o IBS terá sua alíquota de referência fixada de modo a trazer a neutralidade como perca de arrecadação dos impostos reduzidos. Nos seguintes prazos, agora dane-se. Em 2033, o IBS terá alíquota cheia com a extinção total do ICMS e do ISS. Vai ser uma transição. um vai aumentando e os outros que você pagava, vai diminuindo. O novo vai aumentando, o que você pagava, vai diminuindo. Isso falando sobre o IBS. O IBS é o... O IBS é o estadual. Enquanto isso, tem o segundo, que é o novo. São dois novos, o IBS estadual e o federal. Esse estadual. Um vai baixando e esse aí vai subindo, subindo. Em 2033, esse estadual vai estar com a alíquota cheia. E os outros vão ser extinguidos e estadual. Aí vai sobrar só os federais. Entendemos. A transição mantém os tributos atuais e cria novos, compensando-se uns com os outros. Nesse ponto, uma pergunta que não pretende desvalorizar o esforço de simplificação da tributação do consumo, que é o que de fato aconteceu. Com tais prazos e contabilidade complexa, é razoável o argumento oficial, engolido com casca e tudo pela grande mídia de que o nosso desenvolvimento vai ser estimulado aqui e agora, como o discurso oficial proclama? Não. No mínimo, só em 2033, né? Vai ter efeito, começar a ter efeito isso, né? Simplificação peronomútil. Entre minhas vocações profissionais, fui professor de direito tributário começando em 1980. Desde então, escrevo artigos e livros tratando do assunto. Minha lembrança dessa vocação se deve ao fato de que não quero ser confundido com alguém que não tenha a contundente clareza de que o atual sistema tributário brasileiro precisa ser reformado todinho. Mas não tenho dificuldade nenhuma em afirmar a urgência da simplificação do modelo de tributação do consumo entre nós. No mundo e na literatura, existem apenas um tributo sobre o consumo. Em inglês, o VAT, Valid Added Tax. No Brasil, são cinco atualmente, o IPI, o PIS, o Confins, ICMS e SS. No mundo inteiro e na literatura, esse é o tributo cobrado no ato do consumo. Pouco importa a origem do produto ou do serviço tributado. É que é o ato de consumo que encerra a cadeia de valor adicionado a cada etapa entre a produção, matéria-prima, salários, transportes, armazéns, etc. E o consumo final. O Brasil, em plena ditadura, optou por um sistema exótico. E a constituinte democrática agasalhou na totalidade o exotismo. Além de cinco tributos, a cobrança se dá a partir de créditos na origem. Entenda-se. Ao ligar um aparelho de TV em Kayakó, no Rio Grande do Norte, por um sistema de devolução, o imposto pago pelo consumidor potiguar ou parte grande dele vai para os cofres do estado onde o aparelho foi produzido. Por desfuncionalidade do modelo econômico ou pela pura e simples inexistência dele mais recentemente, a concentração de renda no Brasil tem vários ângulos. Um deles é o fato de que apenas quatro estados da federação concentram mais de 80% da produção industrial do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. As razões desse fenômeno são complexas. Mais uma delas é que o investimento na indústria de base se concentrou historicamente ali. Em outra ocasião, nos deteremos mais sobre o tema. Por agora, o que é dramaticamente relevante é que a reforma recém-promulgada parece desconsiderar, olimpicamente, este fato histórico insustentável, o profundo foço interregional no Brasil. Entendemos. Entendamos. A falta de uma estratégia de desenvolvimento nacional, os estados periféricos ao centro do dinamismo industrial, 23 dos 27, ou seja, todos os outros estados que não sejam São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, todos os outros, cada um, ao seu modo, atrás de atrair investimentos industriais para os seus territórios. Uma das ferramentas óbvias deriva da distorção conceitual do tal sistema de créditos na origem, já descrito, por caminhos que acabaram por gerar 27 conjuntos de legislações locais, instalou-se uma verdadeira babel institucional aqui também. Do lado dos estados, menos desenvolvidos, uma justificativa nobre, gerar empregos locais de qualidade para seus cidadãos, dando a eles a alternativa de interromperem a onda migratória que a industrialização do Sul provocou. Do lado dos estados ricos, a denúncia de uma guerra fiscal, que passou a existir no país. Alguma desconcentração industrial acabou acontecendo. De Manaus, saem quase 8% da produção industrial do país. Bahia, Ceará e Pernambuco desenvolveram porque parques fabris relevantes. Com a relatoria de um deputado nordestino da Paraíba e o apoio unânime dos governadores aliciados por Lula, a reforma promulgada destrói esta ferramenta de compensação econômica das assimetrias competitivas. A consequência imediata é a total cessação de qualquer fluxo de investimento industrial em direção ao norte, ao nordeste e também ao centro-oeste. Aqui a exceção possível é a agroindústria. A consequência no futuro próximo é uma generalizada ameaça de desindustrialização dessas regiões. Tome-se a indústria calçadista que trouxe para o Ceará quando o governador e hoje emprega mais de 150 mil pessoas. O Ceará não é sede da matéria-prima nem do mercado consumidor dos produtos. O que vem fazer em nosso interior uma indústria se não tiver ao menos atenuada essa diferença de custos? Caicó? Ele está falando o seguinte, na dinâmica que tinha o Brasil antes por ter essa concentração regional das indústrias acontecia um êxodo migratório. Tanto é, beleza, quem mora aqui em São Paulo sabe mais disso. Dificilmente aqui o pessoal da minha idade não tem um pai ou uma mãe mineira ou de algum outro lugar do Brasil. porque existia um êxodo migratório para cá. Os estados do Norte e do Nordeste para começar a trazer um pouco de indústria começou a criar legislações isentando de tributações e aí para as indústrias era vantajosa abrir fábricas lá porque ia pagar menos tributo. Beleza? Então começou a existir essa guerra fiscal aí. Com esse novo com essa reforma tributária esses estados não vão conseguir fazer mais isso. Tá ligado? E essas indústrias que foram para lá não vai ter mais o porquê ir para lá ou gerar investimento lá essas coisas e tal porque para elas é mais vantajoso ficar pelo eixo Rio-São Paulo Sul coisa e tal porque em tese tem mais infraestrutura em tese está mais perto da matéria-prima ou em tese está mais perto do consumidor final. Pela densidade demográfica ser maior tem mais consumidores ou por exportação ou coisa do tipo. Com exceção do agronegócio que ele fala ali do Centro-Oeste porque envolve a questão de clima infraestrutura e tal enfim beleza? É questão da reforma agrária ou não do latifúndio que tem a região de toda enfim é isso. A reforma promulgada promete um FDR Fundo de Desenvolvimento Regional cujo contorno objetivo foi delegado à legislação complementar. Este fundo pelos valores e pela disputa que os estados ricos fazem dele é de longe insuficiente para reter estas indústrias e óbvio nada disso para investimentos futuros. Então tá o governo quando fez essa reforma percebeu que tem esse problema que a gente narrou agora e aí fez um fundo parte do dinheiro vai para esse fundo FDR que é o Fundo de Desenvolvimento Regional e aí esse fundo vai ser distribuído essa grana não sei qual forma vai ser regulamentado ainda mas para cada região do país para poder sanar esse problema que a gente descreveu aqui a gente não se descreveu e eu elucidei De olho num claro benefício da reforma em questão as entidades industriais das regiões prejudicadas também aplaudem a reforma como veio Este benefício muito importante é o fim da cobrança em cascata de tributos e a não indenização de resíduos de crédito do sistema atual mas é grave omissão gostar da simplificação entregue desconsiderando o efeito sistêmico dessa mesma simplificação Em tempo três questões ainda remanescem obscuras na reforma e colidem com a melhor prática e com a literatura no assunto não será apenas um tributo mas dois a cobrança do destino será obediente a uma inacreditável graduação nos tempos e nas proporções veja a seguir haverá um punhado de alíquotas ao invés de apenas uma haverá um conjunto de exceções e haverá regimes especiais de tributação fora do tratamento comum que um IVA nacional deveria dispensar aproveita que eu estou tomando água e deixa o like aí vai enfim quanto vamos pagar de imposto sobre o consumo em tempos de consumo desbragado todos conhecemos a famosa frase de mãe impressionadas por suas crianças dentro dos shoppings na volta a gente compra assim está a questão crítica da reforma anunciada com tanto barulho qual será o porcentual do imposto aplicado sobre o valor de uma compra na volta a gente compra diz a reforma como assim? assim não está definida a alíquota na reforma mandou-se essa gravíssima centralidade mudou-se não mandou-se essa gravíssima centralidade da legislação complementar isso com uma baliza muito fluida de que a soma do IBS com o CBS deveria ser neutra em relação a atual carga resultante da soma dos pagamentos dos 5 tributos sobre o consumo a serem extintos naquelas longuincas datas já descritas bom basicamente não se sabe quanto vai pagar de imposto a única coisa que ficou combinada é que não pode subir a carga tributária né no Brasil hoje se não me engano está de 37.5% beleza a média né enfim todos os que estudamos o assunto já sabemos que esta neutralidade vai fazer nascer no Brasil outra peculiaridade teremos a maior alíquota do mundo e não será inferior a algo ao redor de 27.5% as propagandas oficiais atribuem este recorde mundial desagradável às exceções que os políticos introduziram ao atender poderosos lobbies em parte pequena isso é verdade mas a razão mesmo não é essa a razão verdadeira é que mentiu-se para o povo que já tinham feito a reforma da previdência e agora o IVA brasileiro não só nasce dobrado como tem que incorporar a sua alíquota o valor de contribuição centrais à previdência social reformada ou seja a CBS nasce para cobrir a arrecadação do PIS e do Confins além do IPI só para que se tenha uma ideia da pancada só de PIS barra Confins nós estamos falando de 406,7 bilhões em 2022 este é o mal de se aceitar a desorientação da propaganda se a reforma da previdência tivesse sido feita de verdade não teríamos que sobrecarregar consumidores e empresários com alíquotas tão exorbitantes por isso não se deve aceitar que já fizemos a reforma tributária fixada a alíquota de referência se os estados e municípios aceitarem essa alíquota teremos então um conjunto de digamos assim particularidades 1. Terão alíquotas cheia o IBS e o CBS todos os bens e serviços salvo os expressamente executados pela Constituição Federal nessas exceções haverá as seguintes hipóteses não incidência e isenção redução de 100% das alíquotas redução de 60% das alíquotas e regimes específicos de tributação peraí deixa eu ver se eu entendi tá todos os bens e serviços vão ser cobrados IBS e CBS que são os impostos estaduais e federais beleza todos os bens e serviços exceto só que aí vai ter cinco classificações mano não incidência e isenção não produtos isentos não sabe qual redução de 100% não não incidência e isenção ué redução de 100% das alíquotas é a mesma coisa né acho que isso aqui é a mesma coisa né isenção e redução de 100% das alíquotas é a mesma coisa redução de 60% das alíquotas e regimes específicos de tributação alguma coisa que esteja fora disso aí né tá dois não incidentes do IBS e do CBS nas prestações e serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita nem sobre exportações olha a rede de TV aí gente tá Globo vai ser isenta isso então né isenta não vai ser não incidente no IBS no CBS é Globo tá isenção redução de IBS e da CBS nos serviços de transportes coletivos de passageiros rodoviários ferroviários e hidroviários a caráter urbano semiurbano metropolitano intermunicipal e interestadual olha o lobby das empresas de ônibus aí gente tá redução de 100% das alíquotas do IBS e do CBS sobre dispositivos médicos e de acessibilidade para as pessoas com deficiência medicamentos e produtos de cuidados básicos a saúde menstrual produtos hortículas frutas e ovos olha o lobby da indústria farmacêutica aí gente 5 redução a zero as alíquotas do IBS e CBS para os produtos das cestas básicas nacionais de alimentos vamos ver se não introduzem na cesta básica como é hoje produtos de luxo em relação aos hábitos do povo tipo salmão filé mignon ou queijo suíço para não pagar imposto tá sexto redução de 100% das alíquotas da CBS não se aplica ao IBS sobre serviços de educação do programa universidade para todos pro une serviços beneficiados pelo programa emergencial de retomada de setores de eventos para atividade de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística olha as empreiteiras aí gente eita peixe 7 redução de 60% das alíquotas do IBS e do CBS para 1 serviço de educação lobby da educação serviços de saúde 3 dispositivos médicos lobby dos planos de saúde né 3 dispositivos médicos e Cade acessibilidade para as pessoas com deficiência esse aqui de boa 4 medicamentos e produtos de cuidados básicos como saúde menstrual 5 serviços de transporte coletivo de passageiros 6 produtos agropecuários agrícolas pesqueiros florestais e extrativistas vegetais in natura lobby do agronegócio 7 produção artística culturais jornalísticas e audiovisuais nacionais e atividades esportivas lobby da Paula Lavigne 9 bens e serviços relacionados a segurança nacional segurança da informação e segurança cibernética lobby de Big Tech 8 regimes específicos de tributação a saber exemplificadamente operações com bens imóveis serviços financeiros olha os bancos aí gente seguros de saúde olha os planos de saúde aí gente concurso de prognóstico olha a jogatina aí gente combustíveis e lubrificantes além das operações contratadas pela administração pública direta autarquias e fundações em lobby das ONGs olho na legislação complementar contei detidamente quantas iniciativas legais precisam ser tomadas para que mesmo a reforma anunciada entre em vigor são nada menos que 61 normas necessárias para transformar em alguma coisa praticável anunciada a reforma tributária na verdade o coração da simplificação dos impostos sobre o consumo é pura letra morta sem esta legislação complementar a própria alíquota de referência base para tudo mais só será definida nessa legislação que falta fazer ano que vem é ano de eleições municipais será que o congresso nacional vai se debruçar sobre o assunto a definição da alíquota causará fortíssimo impacto quando a população souber que terá maior tributação sobre o consumo do mundo quero ver a aliança centrão barra pt promover essa definição o brasil tem big tech não rapidinhas bora lá um flávio dino é o único caso da história brasileira deter ao mesmo tempo funções nos três poderes é senador licenciado ministro do executivo e ministro do stf já homologado pelo senado federal sei bem de seu talento mas essa situação é própria institucionalmente falando dois o presidente da federação dos bancos do brasil a febra ban brasil acertou a mão na economia e está na direção certa diz-me com quem andas que eu direi quem tu és merece aplausos aprovação pelo senado do projeto de lei que recria a cota para exibições de filmes brasileiros nas salas de cinema merece vai a uuuuh sites de fofoca que levaram uma garota a tirar a própria vida devem ser responsabilizados é bom ficar de olho legislação complementar a reforma da tributação do consumo tá aí pessoal então essa foi a última newsletter do Ciro do ano gostaram? se gostaram merece aplauso gostei vou ouvir depois com calma tá vou ouvir depois com calma porque eu gostei eu gostei e quando eu gosto eu gosto tá quando eu gosto eu gosto pouco me importa se vocês gostaram ou não mas eu quero saber a opinião de vocês né deixem nos comentários gostaram ou não gostaram beleza? tamo junto não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal você já está